Pessoal, nessa situação aqui a gente vai começar em pé, porque a gente vai ver como fazer o homoplata quando o meu oponente aplicar o double leg em mim, certo? Então ele vai vir para me derrubar com o double leg e como que eu vou achar o homoplata dali? E é muito legal lembrar que se eu alcançar o homoplata com menos de 3 segundos de quando ele me derrubar, não é nem ponto para ele, porque eu estou com uma posição de finalização encaixada, só vai ser ponto quando ele sair do homoplata. Então vamos lá! Então eu estou lutando aqui com o meu oponente, vamos imaginar que ele chegou lá e encaixou o double leg aqui e vai me derrubar. Então na hora que eu vi que eu vou cair aqui, ao mesmo tempo que eu caí eu já encaixo o homoplata, certo? Pessoal, como eu disse anteriormente, se eu encaixar o homoplata com menos de 3 segundos que eu caí, não é nem queda para ele, não é nem considerado que ele não vai nem ganhar os pontos da queda, porque eu estou com uma posição de finalização encaixada. E mesmo se acontecer dele ganhar os pontos e ser depois de 3 segundos, um pouco pior, mas eu estou com a finalização encaixada também, eu posso conseguir coisa boa aqui. Então ó, eu só trouxe minha canela para mim, fechei a homoplata lá, dominei a faixa, dominei a calça, vou subir do jeito que a gente estava fazendo anteriormente, vou esticar a perna para baixo, fugir o quadril, fugir o quadril, vou lá contar um segredo para ele e a finalização está lá. Então mais uma vez, estou aqui, meu oponente vai ir lá me derrubar, eu vou cair, braço, palma para cima aqui e vou engatar o homoplata lá. Na hora que eu engato a homoplata, eu só cruzo a perna, controlo a faixa, controlo a calça, vou subir lá para a finalização, dominei a gola, estiquei a perna para baixo, fugir o quadril e vou ganhar a homoplata. E mais uma vez aqui, ele vai vir para me derrubar, chegou lá, bum, me derrubou. Na hora que ele me derrubar, eu já trago meu cotovelo aqui em frente à cabeça dele, palma para cima e trago minha canela. E vou encaixar a homoplata aqui e vou fazer aquela mesma sequência que a gente tem feito todas as vezes. Pessoal, uma coisa que é legal mencionar aqui é o seguinte, eu sempre faço a homoplata para o mesmo lado, o meu homoplata do outro lado não é muito bom. Então eu sempre quero trazer meu oponente para cá, mas às vezes ele vai te derrubar com a double leg, com a cabeça para cá. Então, pô, como que eu vou encontrar a homoplata do lado de lá agora? Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, é o que eu chamo de fake para um lado e fake para o outro. Eu vou fingir que eu quero dar a homoplata desse lado aqui. Provavelmente quando eu faço isso, ele vai trazer a cabeça para cá. Na hora que ele traz a cabeça para lá, eu vou para o lado que eu queria. E aí encaixa a homoplata. Então, por exemplo, todas as vezes que você estiver aqui e... Eu vou explicar como é que é o fake para um homoplata do outro lado e para o outro lado. Então todas as vezes que eu estou aqui e meu oponente tem a cabeça do lado que eu quero, eu vou fingir que eu vou para o outro lado. Eu vou fazer isso daqui, ó. Ele vai trazer a cabeça para cá, na hora que ele trouxer, eu vou para o lado que eu queria e estou com a homoplata lá encaixada. Certo? Então todas as vezes que você quiser ir fazer homoplata de um lado e se o oponente perceber e colocar a cabeça, finge que você quer ir para o outro lado. Ele vai trazer a cabeça para aquele lado e vai entregar o lado que você queria. Então mais uma vez aqui é o homoplata saindo do double leg. Estou lutando com o meu oponente, ele vai me derrubar lá. Assim que ele me derrubar, eu já estou trazendo a minha perna, colocando o meu cotovelo e palma para cima. E cheguei aqui e está tudo certo. Mão na faixa, mão na calça. Subo. Mão na gola, estico a minha perna para baixo. Fuge o quadril. E estou com a finalização lá. Mão na gola, estico a minha perna para baixo.